Eu sou o Breno Teixeira, eu tenho 17 anos. Eu sempre fui de classe média e sempre tive meus pais, meu pai e minha mãe junto comigo, sempre olhei junto com eles. E lá em Osasco eu sempre estudei em escola privada. E aí eu vim estudando na mesma escola desde o sexto ano. Desde que eu entrei nessa escola nova, no sexto ano do fundamental, eu comecei a aprender o mundo de uma maneira diferente. Mas era muito básico, assim, ah, tem desigualdade, ponto. Construí esse pensamento crítico no fundamental. E o estupim disso foi no nono ano, assim, que eu tive uma professora fantástica que a gente ficou trabalhando o ano inteiro desigualdades, desde desigualdade racial, desigualdade de gênero, discutir preconceitos, preconceito inconsciente, tipos, coisas diferentes. Mas nesse nono ano especificamente, tanto que a gente fez uma visita ao centro e essa foi a vez na minha vida que eu mais vi a desigualdade de uma maneira tão forte. que eu vi uma pessoa que não tinha casa, não tinha nada praticamente, tava numa barraquinha, numa tenda, e eu via do lado dela uma pessoa que tava trabalhando, provavelmente tinha sua casa, tava de terno, essas coisas assim. Foi até essa foto que eu tirei do meu trabalho. Eu tirei a foto, eu vi essa desigualdade, eu falei, eu só não sabia o que fazer, eu não tinha controle, é como se eu tivesse acordado naquele momento, assim. Só que aí, isso que acontece normalmente na maioria das escolas, né? Aí a gente faz isso, discute, chegou uma apresentação, a apresentação a gente apresentou pros pais, foi fantástica, só que acabou naquilo. Foi aí que eu comecei a querer fazer alguma coisa. Ter ideia e ter pessoa junto comigo era uma coisa muito difícil. Eu tinha muita dificuldade, eu tava meio que perdido quando eu tava sozinho, assim. Eu me sentia muito legal, mas como que eu faço isso? E se eu quiser expandir? Como que eu poderia explorar e, sabe, criar nosso projeto e realmente transformar o mundo do jeito que eu quero? Eu participei do Bootcamp da Lala em 2017, em julho. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Lala, em minha experiência. Eu me surpreendi muito o quanto que em sete dias eu consegui sair da minha zona de conforto, de uma maneira que eu nunca tinha saído antes. Não é uma aula, você senta a cadeira e fica enfileirado todo mundo. É roda, é aberto. Nunca tive uma atividade dentro da escola pra entender a importância dos meus amigos. Pra ser grato pela presença dos meus amigos quando eles estão perto de mim, sabe? Ou pra ser grato pelos meus professores ou por, sei lá, o quanto que eu tenho que cuidar de mim mesmo, né? Que eles chamam de social and emotional learning. Todos os facilitadores foram algo também que foi muito único, assim. Você sabia que eles não só estavam querendo muito estar lá, mas como eles sabiam muito do que eles estavam falando. Quando você tem uma paixão muito forte, às vezes você se ilude. Mas quando você transforma essa paixão em propósito é quando você envolve as outras pessoas. Parte da responsabilidade que você tem não é só com você. Então envolvendo as outras pessoas é uma maneira de eu fazer essa paixão muito forte minha se tornar um propósito. Foi aí que eu comecei a ouvir também muito mais outras pessoas. Depois da Lala, eu me senti parte de uma comunidade que eu nunca tive a oportunidade de ter antes. Dessa comunidade saiu o Lucas, que virou o CTO do Construindo o Futuro. Logo depois, umas duas semanas, duas, três semanas, depois da minha experiência com a Lala, eu já fiz uma apresentação usando as ferramentas da Lala para apresentar o Construindo o Futuro pela primeira vez. Então, e foi aceito no mesmo dia o projeto na minha escola. O Construindo o Futuro já impactou mais ou menos 22 mil pessoas indiretamente, né? E diretamente 4 mil pessoas fisicamente, assim. Mas o importante é que pessoas da minha idade, pessoas de 17 anos, pessoas de idades variadas, que sejam adolescentes, estão cultivando um protagonismo muito forte e tentando fazer iniciativas nas comunidades. Uma das coisas que eu mais sinto junto com o pessoal da Lala é o que é amor, praticamente, e o quanto eles compartilham a cada momento. Tentar entender e aprender com a diversidade que o mundo tem e aproveitar meu tempo aqui na Terra tentando entender diferentes histórias, tentando entender diferentes pessoas e tentar amar tudo que eu vejo pela frente, que é um ótimo jeito de eu entender o mundo e de abraçar ele. Legenda Adriana Zanotto